Não depende de ninguém, tudo que ela quer ela compra Faz vagabundo de refém, louca pra virar minha dona Segunda é final de semana, chama No TBT pra minha cama, ama Tô muito ar com vida louca, louca Não liga pra dinheiro e fama, dama Não depende de ninguém, tudo que ela quer ela compra Faz vagabundo de refém, louca pra virar minha dona Segunda é final de semana, chama Pro TBT na minha cama, ama Tô muito ar com vida louca, louca Não liga pra dinheiro e fama, grama Vamos de mulher independente Foda que ela é louca, mas é louca consciente Moira relucente, 30 cartilete Tipo cartilac na comissão de frente Pra nós só quem pode, ele taca no bigode Bones enrolada no samba, vão com o pagode Boomerangue pro insta, building pro tiktok Na janta pede aí pro dia madrugada, nós que foge Viajar pra longe, vários horizontes Patrocina uma que essa amiga vem de bonde Elas vem de tutti, nós vamos de tome Babo se ela curte, Roma se ela se esconde, né? Se é pecado eu bater nessa bunda, eu vou ter que pecar Já sabia das tuas fantasias antes de me falar Se é pecado eu bater nessa bunda, eu vou ter que pecar Já sabia das tuas fantasias antes de me falar Não depende de ninguém Tudo que ela quer, ela compra Mais vagabundo de refém Louca pra virar minha dona Segunda é final de semana, chama Ninguém perdeu na minha cama, ama Todo mundo ama, vida louca, louca Não liga pra dinheiro e fama Closing no iPhone 11 Foi pra Riviera pra poder pegar um bronze Com a própria grana ela apagou o silicone Tem o que ela quer porque ela sempre fez por onde, né? E faz por onde? Nós é maloqueiro Passa a bolsa, foco, hoje é resenho o tempo inteiro Métis atrasado, hoje não chega primeiro Marulando a braba e fazendo muito dinheiro, né? Muito dinheiro Hoje ela chega de emboque, né? De lobotã no pé Sabe como é que é? Nós já foi da ralé Sabe como é que é? Merecer dona Zé Não depende de ninguém Não depende de ninguém Tudo que ela quer, ela compra Faz vagabundo de refém Louca pra virar minha dona Segunda é final de semana, chama Puta e bebida na minha cama, ama Tudo muito antes, vida louca, louca Nem liga pra dinheiro e fama, a dama Não depende de ninguém Tudo que ela quer, ela compra Faz vagabundo de refém Louca pra virar minha dona Segunda é final de semana, chama No DPT na minha cama, ama Tudo muito amor, vida louca, louca Não liga pra dinheiro e fama DJ Boy DJ Boy Nossa visão Nossa visão Do que é? Do que é? Amor Amor